Já é Natal na Líder, já é hora Já chegou o tempo dessa emoção A melhor época começa agora Você esperava pra ouvir essa canção Já é Natal na Líder, já é hora Tudo que é bom dá pra começar Cante com a gente, esse é o momento Tem coisa boa pra gente festejar Já é Natal na Líder, já é hora Vem o Natal, o ano novo e o verão Já é Natal na Líder, já chegou a melhor época do ano O melhor presente é estar de coração Já é Natal na Líder Já é Natal na Líder